Estamos chegando agora à vila da SEMA, depois de 40 quilômetros. Procurar um lanchezinho aqui para tomar um café. Para poder seguir, a gente vai criar um calo. Um lanchezinho aqui. Bom, galera, depois do café aí, vamos seguir em frente. Rapaz, eu comi um pãozinho de queijo ali, R$ 5,00. Mas pense no pãozinho de queijo gostoso. Pão de queijo com carne de sol. Muito bom. Próxima cidade agora é Novo Paraíso, R$ 168, R$ 198, Manaus, R$ 666. Próxima cidade agora é Caracaraí. Próxima cidade agora é um alimento. Apoi isso aí duas horas de viagem já rodou aí cem quilômetros e por vista a Mucajaí foi cinquenta e cinco de Mucajaí pra Irassema mais quarenta agora a gente está aqui no trecho que vai pra Caracaraí a gente vai ver quantos km vai dar daqui até lá a média que a gente está andando aí é de como eu estou indo devagar é cinquenta quilômetros a cada a cada uma hora a medida que a gente vai se aproximando aí do mais ao sul do estado a paisagem vai ficando diferente já dá pra ver matas aqui ao redor o lavrado já começa a diminuir nessa área aqui tá tchau 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 Amém. Bom pessoal, agora são 8h40 da manhã, estamos chegando aqui a Caracaraí. Novo Paraíso está 123, Rorainópolis 156, Manaus 623, de Irassema para cá tem 45km. Caracaraí, a terceira cidade. No sentido Manaus, depois da capital Boa Vista. Caracaraí pessoal, hoje tem uma população de 22 mil habitantes. Na verdade a cidade é daqui e lá para dentro, a parte esquerda. Estamos seguindo aqui na BR 74. Mas a cidade mesma é daqui até o Rio Branco. Estamos parando aqui no posto. Posto Premium. Vamos descansar aqui nas pernas um pouco. Tomar uma água. Para a gente poder continuar aí com a viagem. Viagem.